E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, hoje o projeto tá bem legal porque eu tenho uma madeira muito bonita aqui. Hoje nós vamos usar esse pedaço de cedro, esse aqui é um cedro gaúcho, muito lindo, muito bonito. O cheiro dele é muito bom. E pessoal, vou passar o passo a passo pra vocês. Quero lembrar pra vocês da nossa patrocinadora que é a Angato Máquinas. Se tu quiser adquirir alguma máquina é só clicar o link aqui na descrição. E te convido pra deixar aquele like, te inscrever no canal. Já agradeço a todos que estão sempre comentando, deixando like, isso é muito importante. Então eu agradeço a vocês de coração. Ativem o sininho pra vocês receberem as notificações. E lembrando também, quem tá patrocinando esse vídeo é a Arte em Madeira. É um canal no YouTube que trabalha basicamente com a Router CNC. Eles estão divulgando o canal deles aqui na oficina alemã. O link deles tá aqui na descrição também. Entre lá, dê uma conferida no trabalho deles. Pode ser que vocês tirem grandes ideias através das ideias que eles estão entregando. Então dê uma conferida lá que tá bem legal. E se vocês quiserem divulgar o canal de vocês ou a empresa de vocês, para empresas de produtos nós temos ainda vagas e para canais de YouTube nós temos apenas uma vaga. Beleza? É só entrar em contato com o e-mail que tá aqui na descrição que a gente vai divulgar o teu canal ou o teu produto. Eu tenho essa tábua de cedro e eu vou abrir ela no meio pra gente poder utilizar duas partes dela. Eu já ia cortar essa tábua no meio, mas pessoal, eu vou aproveitar e já vou passar no desengrosso que aí eu consigo uma tábua perfeita, toda ela aparelha e fica mais fácil de passar assim. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Então aqui o corte já foi feito. E agora nós vamos começar a trabalhar nessas peças. Nós vamos precisar fazer alguns encaixes. E vamos começar também dando um bom acabamento nessas peças, que fica muito mais fácil fazer o acabamento no início, do que depois você tem que estar lixando, às vezes pecinha por pecinha. Então vamos dar primeiro um acabamento na peça e depois a gente continua fazendo o projeto. E agora nós vamos fazer um acabamento na peça. E agora nós vamos fazer um acabamento na peça. Então aqui, pessoal, nós temos quatro partes em madeiras. Eu vou passar as medidas para vocês já. E nós vamos ter que achar o centro para fazer um encaixe. Vai ficar um encaixe assim. Só que uma dentro da outra, né? Então vamos ver aqui. Nós temos sete. E aqui temos sete. Perfeito. Beleza? Já temos uma marcação aqui. E agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Então temos as duas marcações aqui, bem certinhas. E agora nós vamos fazer um rebaixo até a metade da madeira. E para saber aonde é o centro da madeira, eu uso o meu Center Find da Miley's Craft. Para quem quiser adquirir, é muito top. Então a gente pega a madeira aqui, ó. Aqui está o risco. A gente coloca ela de lado, ó. E esse aqui é o centro. Então o rebaixo vai ter que ser feito até essa medida. Beleza? Eu vou marcar todos os lados. Para eu poder saber certinho. Beleza. Então vamos ali fazer o rebaixo na meia esquadrinha. Eu vou marcar todos os lados. Feitos os rebaixos aqui, pessoal, vou usar a cola que a Titebond nos mandou, a Titebond 2, a Premium. Vou colocar bastante cola aqui nos rebaixos. E nesse projeto eu não vou usar parafuso, pelo menos não nessa parte aqui. Então eu vou colocar bastante cola, que a cola já vai deixar bem firme. E essas peças ficaram bem justas, então vai ficar bem legal, não vai precisar colocar parafuso. Aqui agora a gente encaixa uma dentro da outra. Agora vamos para a morsa, que aqui agora a gente aperta ele certinho. Só vou deixar ele bem encaixado, para não estragar a madeira. E assim ficou pronto. Então eu lixei as peças. E eu vou passar as medidas para vocês. Vocês vão precisar de duas peças em formato de mais. E elas têm 22 cm de comprimento por 8 de largura, tá? Então 22 por 8 cada pecinha, depois vocês fazem encaixe uma dentro da outra. E essas partes mais compridas, elas têm 45 cada uma, tá? 45 por 8 também, beleza? Agora eu vou fazer um furo com aquela broca escariadora em todas as peças e depois nós vamos começar a encaixar elas assim, ó. Então essa aqui vai ser a base. E aí 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 Então olha só pessoal. Aqui temos a base Aqui temos a base Para esse banquinho Olha que show galera. Muito legal, né? Que peça bacana. Ficou bem firme. Olha só bem. Aqui a gente pode pisar, subir, jogar no chão. Que ela não vai ter problema. Então ficou bem legal. Muito bonito. E agora nós vamos para a segunda parte. Que é fazer a parte do assento. Vamos fazer aqui Vamos juntar duas tábuas. E depois vamos recortar aí Redondo para a gente poder fazer um assento. Vamos depois dar um acabamento Lixar, colocar cavilhas Então tem bastante trabalho ainda para ser feito. Mas vocês já viram aí Que está pegando um projeto bem legal, né galera? Então se vocês já gostaram Não esqueçam daquele likezão, pessoal. Deixem aquele like aí Para ajudar o canal. E vamos continuar o serviço. Aqui eu tenho duas tábuas de cipreste E um sarrafo de cedro. Então eu vou colar Essas três partes juntas. Vou usar a cola da Titebond. Agora é esperar secar aí algumas horas. Depois a gente continua os trabalhos. Enquanto isso eu vou lixando a outra peça. A que a gente acabou de montar. E depois a gente vai colocar as cavilhas já. Então a gente deixa toda aquela peça pronta. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.